Tô aqui pra mais um vídeo, hoje a gente vai reagir a música do Marquim, Lampião, Rei do Cangaço Mas antes de tudo, já vai aí na descrição do vídeo, me segue lá nas redes sociais Deixa seu like pra eu saber se você tá gostando realmente desse conteúdo Se inscreve no canal também que me ajuda bastante Clica no sininho pra receber todas as notificações de vídeo desse canal E compartilha também pra me ajudar Bora lá comigo Primeiro de tudo a gente vai dar uma olhada na capa de Spotify Feito pelo Peter Designer Aqui primeiro de tudo a gente já consegue ver muito bem a questão de planos Porque aqui a gente tem em primeiro plano Esse primeiro personagem que tá bem ampliado Pegando só uma parte do braço dele Tipo do antebraço, a mão E um pouco da cintura dele com o coldre aparecendo Eu gostei da forma que ele estilosou Isso aqui parece muito uma gravura de cordel, tá ligado? Então ficou bem interessante A questão de paleta de cores que ele usou aqui Ficou muito bem elaborada Porque aqui ele trabalha poucas cores Mas que ele consegue modificar o tom da cor E fazer um contraste muito interessante Porque aqui nesse primeiro personagem A gente já consegue ver que ele usa o tom de preto também Mas em muitos momentos aqui Em muitas áreas Ele usa um pouco dessa cor aqui Dessa primeira cor Mas num tom mais escuro Por exemplo aqui ó Chegando a beirar um marrom assim mais ou menos Um alaranjado, tá ligado? Então aqui é um pouco mais alaranjado Aqui já vai clareando Aí também tem a cor do sol Que é um laranjinha também Não chega a ser um branco Aqui nesses efeitos do cenário Ele colocou uma questão de blur também Como se fosse uma Como se fosse uma poeira Uma neblina Igual tem nessas Igual tem nesses ambientes muito áridos, tá ligado? Em que fica uma neblina e tal Essa questão de Como se a quentura do lugar Ela meio que criasse uma Ela meio que criasse um blur assim, tá ligado? Um vapor, vamos dizer assim E aí aqui a gente já consegue ver Que ele realça muito a questão de De sombra, de luz Com só o trabalho de cores, ó Aqui ele coloca um preto Onde não tá batendo luz Tá vendo o que eu falei num outro vídeo? A luz tá incendindo daqui, ó A luz tá vindo daqui Então onde não tem Onde não tá vindo luz A sombra tá muito mais escura, tá ligado? E onde tá um pouco mais de luz A sombra tá um pouquinho mais clara Tá vendo aqui, ó? Então ele trabalha muito bem essa questão Eu também gostei do jeito que ele criou O planejamento da composição dos elementos Em questão de plano Em questão de distanciamento Porque aqui a gente consegue ver Esse é o primeiro foco Que aí ele tá bem mais ampliado aqui Aí aqui já consegue ver Essa questão do cacto Que ela já tá um pouco mais adiante Então ela tá um pouco menor Aí aqui a gente vê Esse personagem Que ele já tá um pouquinho menor E ele também dá a referência dele Tá mais sombreado Porque a luz tá vindo diretamente Detrás dele Então a frente dele não tá iluminada E aqui a gente já consegue ver Esse cacto Ele tá incendindo mais luz Porque ele tá num ângulo diferente Então eu gostei do trabalho Que ele fez aqui Eu gostei dos flares Que ele coloca aqui também, ó Tem um flare aqui na arma Simbolizando que ele é de metal e tal E tá batendo a luz por aqui Eu gostei da incidência da luz Vindo na placa Porque aqui a placa Você já viu que ela tá mais atrás Então a sombra que projeta nela Não é uma sombra tão carregada Não é uma sombra tão preta, sabe? Então ainda consegue pegar a luz nela Tá ligado? Por trás Então eu gostei da questão de iluminação De sombra que ele colocou aqui Tá de parabéns A questão de colorização Eu também gostei Porque ele trabalhou com poucas cores Mas ele soube trabalhar muitos tons Então aqui a gente já consegue ver Por exemplo, na montanha A montanha não tem muita discrepância de cor Mas você vê que aqui Aqui tem um tom Aqui tem outro tom mais escuro Pra dar uma sombra Aí aqui tem um tom mais clarinho Pra dar uma luminosidade Entendeu? Então ele coloca muito bem Essa questão de tom sobre tom Gostei pra caramba A questão da terra tendo esses ruídos Deixa a questão de ambientação muito mais rica Porque a terra ela não é lisa Ela é granulada, tá ligado? Então você vê a granulação da terra aqui Da areia A questão das rochas A sombra dele também Tendo esse degradê aqui Dá um efeito legal pra caralho Porque aqui ela vai ficando mais escura Conforme a luz vai se afastando No caso, né? E conforme a luz tá mais perto A incidência da sombra fica menor Fica muito menor A questão de ideia da imagem Eu gostei pra caramba Faz muito sentido com o que diz a música Com o que diz o personagem Então tá show de bola A ideia que ele colocou aqui Tá perfeita Mano, Peter tá de parabéns Mais uma vez Todas as capas dele que eu vi até agora Ele trabalha muito bem a questão de ideia De planejamento De profundidade também De composição De colorização Mano, tá de parabéns Peter Você é foda pra caralho Agora a gente vai partir pra thumbnail Feita pelo Zerado Com a ilustração da Karen Aqui a gente já consegue ver Que a ilustração Tá muito bem feita Como sempre A questão do traço da Karen Como sempre eu falo Ela tem um traço muito bonito Ela consegue trazer muita vitalidade Na questão de cores Na questão dos personagens O traço dela é um negócio Que eu admiro muito, mano E o estilo de desenho dela também Porque o estilo de desenho dela Tem um pouco de mangá E também tem um pouco de realismo Então foi com o negócio só dela Eu gosto pra caralho Uma coisa também Que eu sempre ressalto A questão de sombra Nas reentrâncias aqui Então você vê sombras Bem marcadas Nas dobras da roupa aqui A questão do olho aqui Como sempre A estilização do olho Que ela faz Eu gosto pra caramba Dessa forma que ela pinta os olhos Vindo dos cantos de fora pro meio Dando esses riscos Então eu gosto pra caralho Eu sempre falo isso Mano, essa é a questão da iluminação Do óculos Eu gostei pra caramba Da reflexão da luz Batendo no óculos Fica um detalhe muito interessante Eu gostei desse detalhe Eu gostei bastante Da questão de sombra Também aqui do olho Então dá um contraste legal Porque tem a luz No óculos aqui Tem o flare também Que eu acho que foi O zerado que colocou esse flare Mas dá um detalhe interessante também Combina pra caramba Meio que amplifica A ideia Tá ligado Tipo, já tem uma luz no óculos Aí você colocando um flare Dá muito mais Dá muito mais imersão Tá ligado Então, tom de parabéns Nessa questão Em uso de flare Também dá pra ver Que tem bastante uso de flare Aqui, ó Tem um flare cortando aqui Tem um flare aqui por trás também Depois dele ter colocado A iluminação no personagem E a iluminação do background Ele deve ter colocado um flare por cima Pra dar um arremate final Então eu gostei pra caramba disso A questão dos detalhes do personagem Como sempre Ressaltar a questão do cabelo Porque eu gosto muito Da estilização de cabelo Que ela faz Fio a fio Então a gente já consegue ver Essa questão do fio Caindo no rosto dele aqui Aí a gente já consegue ver Uns fios também aqui, ó Mais desgranhados por aqui, ó Saindo dessa mecha Então fica muito realístico, tá ligado? Dá um detalhe interessante Essa questão do cabelo Quando você coloca uns fios Mais projetados pra fora, tá ligado? Tipo desgranhados mesmo Saindo da mecha Meio que com um caimento diferente Isso orna pra caramba Isso deixa mais vivo A questão do cabelo, tá ligado? A questão do chapéu Eu gostei da colorização que ela fez Porque ficou parecendo couro realmente Eu gostei dessas estilizações Que ela fez aqui Porque realmente Parece realmente Que ela se inspirou na questão dos chapéus Dos cangaceiros e tudo mais Então, tipo A referência tá de parabéns A questão da roupa também, ó Nesses lenços que eles usavam também A questão do sombreamento da boca Do nariz Desses traços na boca aqui Mano, tá de parabéns A questão de colorização dela é excelente, mano Eu até fui dar uma pesquisada Pra saber o que mais ou menos era Esse personagem desse mangá Aí eu soube que ele Ele deve ter algum pacto com alguma coisa Ou ele é amaldiçoado por alguma coisa Eu não sei Muito a fundo Eu só sei que tem alguma coisa envolvida com o demônio Então Aqui eu gostei Então eu gostei desse olho aqui Meio entreaberto, tá ligado? Então Tá de parabéns A questão aqui do background Que tem esses tentáculos aqui também Com um monte de olhos Fez parecer Um negócio meio referência A Alucard, tá ligado? Pra quem não conhece o anime Helsing Quando ele libera os selos, na verdade Que acho que é do selo Do selo 2 em diante Ele já começa a ter Essa questão de se projetar como um animal De projetar vários seres que saem dele A questão dos olhos Muitos olhos Que ele tem ao longo do corpo e tal Então eu gosto pra caramba Essa questão dos olhos aqui Me fez pensar muito na Alucard No poder dele e tal Então tipo É uma referência que eu tive Não sei a referência que vocês tiveram Mas pra mim Me remeteu muito a isso Essa questão aqui de ser rasgado Como se fosse um papiro rasgado Pra mim Faz a entender meio que Como tipo Por ele ter ganhado uma segunda vida Depois de ter perdido a cabeça Vamos dizer assim Ele ficou meio que Sei lá Rasgado entre os dois mundos Tá ligado? Então meio que É como se o demônio tivesse passagem Pra um outro mundo Que ele antes não tinha Aí fica essa Aí fica como se fosse rasgando o véu Entre o mundo dos vivos e dos mortos Alguma coisa assim Tá ligado? Então eu gostei dessa questão Que o Zerado colocou aqui De ambientação Como se fosse o próprio cangaço aqui atrás Então você vê muito referência Ao árido do sertão A questão de cactos A questão desses arbustos mais secos Dos pássaros Das nuvens Do sol bem quente Batendo atrás dele e tal Essa questão da luminosidade do sol Mais alaranjada Fazendo com que pareça muito mais quente Tá ligado? Essa questão do degradê aqui Aqui é muito mais Muito mais alaranjado Aí aqui vai ganhando muito mais contraste Digamos assim Vai ficando muito mais escuro Nas bordas Eu gostei pra caramba desse detalhe Eu gostei pra caramba Desses tentáculos aqui Se eu não me engano Deve ser o demônio Que sai dele e tal Então eu gostei dessa imersão De tipo Tá meio que sobreposto O mundo dos vivos E o mundo dos mortos Com relação ao demônio e tal O mundo dos demônios Vamos dizer assim Dos mortos E ele colocou essa questão De tipo A Thumb tá num sertão Devido ao Lampião Mas também tem essa questão Do demônio estar meio que Conectado com ele Tomando conta e tal Então eu gostei pra caramba Desse conceito Tem muito detalhe aqui De blur aqui na imagem Que também remete A questão do árido e tal Da questão de ser muito quente O ambiente Então fica uma questão De meio que blur e tal Então eu gosto pra caramba Dessa ambientação Que o Zerado coloca A luminosidade que ele coloca No personagem também E esse desfoquezinho Também no personagem Dá uma imersão no personagem Porque ele não fica tão solto Da imagem, tá ligado? Da Thumb Parece que ele faz parte Diretamente da Thumbnail Sabe? Da ambientação Não parece que ele Só foi colocado ali, sabe? Então eu gosto pra caramba Desse efeito que ele coloca Deixa o personagem mais imerso Na questão que ele faz No background Então eu gosto pra caramba Desse efeito que ele coloca Eu gostei pra caramba Também que isso dá Um contraste, mano Fenomenal Porque é muito colorido Mesmo com cores Num tom mais Sobre, digamos assim Mais escuras Isso aqui De ser preto Com branco Aqui atrás Com esse Sobretom aqui Do papiro Aqui Que ele colocou Porque aqui, ó A gente já vê Que aqui tem um papiro E essa imagem aqui Que ele colocou Ela é colocada Em cima do papiro E sobreposta Então ele cortou Pra ficar no formato Do papiro e tal E sobrepôs Então eu gostei pra caramba Que deu uma textura bacana Deu uma imersão Muito bacana E, mano Vocês estão de parabéns Pra caralho Ornou pra caramba Eu gostei desse contraste Que deu do Do preto e branco Do demônio e tal Com essa textura de papiro Eu gostei pra caramba Da imagem em si Da ilustração Da iluminação Que o Zerado coloca Do contraste também Que ele coloca Que ele vai fazendo Umas vinhetas Ao longo da imagem Então ela não fica Então ela dá um Um degradê legal Eu gosto pra caramba Então vocês dois Estão de parabéns Com relação ao trabalho Da Thumbnail Vocês trabalharam Bem demais A questão de ilustração A questão de background A questão de ambientação A questão de composição A questão de utilização De técnicas E luz E contraste E tudo que vocês colocaram aqui A utilização do demônio também Pra dar um contraste legal Pra dar Pra dar um toque De que existe um demônio Existe uma parada demoníaca Então parabéns pro Zerado Mano Show de bola essa Thumbnail Gostei pra caralho Agora a gente vai partir Pra ficha técnica E ver o que cada um fez Edição por Cujas CGZ Caruso Yuma Shanks E Killer Jabuti Animation Thumbnail pelo Zerado Ilustração pela Karen Capa de Spotify Pelo Peter Designer Mixagem e masterização Pelo Tec E também pelo Dakvir Instrumental Pelo Try Excel E voz e letra Pelo Marquim Agora a gente vai partir Pro React Um Dois Três Play Uma obra de Heitor Amaz Gostei pra caramba Que o cast Ele é Feito em cima de um De um cordel Parece Gostei pra caramba Tem as gravuras por baixo Essa letra também Muito Muito bonita Direto do nordeste do Brasil Somos justiceiros Errantes Bandidos por necessidade Gostei dessa correção de cor Puxando mais pra um sete Bastante uso de líric Diferente Gostei pra caramba Da animação de mangá A lírica também bem frenética Sempre em movimento Orna bastante Gostei bastante da texturização De quadrinhos Parece Gostei do uso das cores Pô, onde ele é executado Tem várias carrancas Olha lá Tem muita referência do nordeste Agora chegou a Alucard Agora chegou a Alucard Tem umas cores que parecem animação de verdade Tipo Parece um desenho Um anime mesmo Não sei se foram vocês que fizeram Mas porra Tá perfeito o bagulho As líricas bem diversificadas Gostei das partes Gostei das partes que fica mais vermelho O personagem fica vermelho Gostei pra caramba Olha Olha isso Cara Vocês fizeram um anime Um desenho Cara Meu Deus Vai até Lobison Lampião Lampião Parece um Modelo Bonitão Olha Olha Essas partes Parece muito Que foi tirada De um anime Vai ter jogo Trocado Ai Eu Conheço Histórias Do sertão Que é nesse Sertão Galvado Me chamam De um Ampeão Lindo a Cabeçando Mão Sua Doutor Diz que Amor É São Vai ter Jum O teu caro Caramba, mano, vocês estão de parabéns pra caralho Esse vídeo aqui ficou perfeito, mano Porque assim, ele não tem só a animação de mangá Que a gente já costuma ver no cenário geek Mas também ele tem uma animação Que parece ser de um desenho e tal Acho que foi o Killer Jabuti Animation que fez Então tá de parabéns Esses detalhes da animação Deixou o vídeo muito mais brilhante pra mim Eu gostei pra caramba As partes que tem de mangá também ficaram excelentes A questão do cast do começo Eu gostei pra caramba dessa ideia de colocar o cast no cordel Apresentando como se fosse escrito num cordel Gostei pra caramba Pra quem fez, tá de parabéns Gostei pra caramba das mudanças de cores que tem Então quando a música começa a ficar frenética Começa a ficar mais raivosa Os personagens eles já ficam num tom de vermelho Ficam colorizados com vermelho né E no começo que é uma introdução Já tão num meio que um tom de sépia Uma correção de cor mais sépia e tal Como se fosse um quadrinho mesmo Eu gostei dessa diversidade Tem muita questão de amarelo Tem muita questão de laranja Tem muita questão de vermelho Então eles vão mesclando muito isso Eles não mudam só de uma cor pra outra Eles mudam de várias cores Várias líriques a todo momento Então um tom de parabéns nessa diversidade Nesse trabalho de deixar a música bem frenética Porque as letras do Marquinha elas são bem frenéticas Então quando eu tenho uma edição mais frenética Corresponde bem com a letra que ele coloca E com o jeito dele cantar Então tá de parabéns O vídeo inteiro ornou bastante nessa questão A parte do instrumental Da mixagem Ficou show de bola Eu gostei desse toque nordestino Que colocaram com o triângulo Com o acordeon Gostei pra caramba Ficou um detalhe bem interessante Então ficou como se fosse um rock sertanejo Digamos assim Ornou pra caramba Eu gostei dessa estilização A questão dos elementos do vídeo Eu gostei pra caramba Que o vídeo ficou bem expositivo Deu pra saber muito bem O que o personagem é O que o personagem fez O que acontece Eu diria que ficou quase como uma peça publicitária Tá ligado? Eu sei que ele divulgou até o trabalho Do Heitor Amatsu Que fez a obra Então meio que isso que ele fez aqui Foi uma música Mas também foi uma peça publicitária pro cara Então tá de parabéns Você entregou bem demais essa questão Você soube passar o que a obra do cara Quer transmitir Quer passar Fala e tudo mais Você querendo ou não Você divulgou de uma forma muito bem feita O trabalho do cara Então parabéns pro Marquinhos nessa questão Parabéns pros editores Que também entregaram um trabalho excelente O Heitor Amatsu deve ter ficado feliz pra caramba Com esse trabalho de vocês Então mano No mais era isso que eu tinha pra falar dessa música Eu espero que vocês vão aí na descrição do vídeo Me sigam lá nas redes sociais Que me ajuda bastante Deixa o seu like pra eu saber Se você tá gostando realmente desse conteúdo Se inscreva no canal também pra me ajudar Clica no sininho pra receber todas as notificações de vídeo desse canal Compartilha também pra fortalecer o canal A chegar a mil inscritos No mais é isso Vejo vocês no próximo vídeo de React Valeu, falou Tchau Tchau